De jogadora que não sabe beber água, até essa careta bizarra do João Cancelo. Se prepare, porque hoje só tem lance de qualidade. Esses são os momentos mais engraçados do futebol. Tem alguns lances que eu tenho certeza que você vai ficar impressionado, que nem esse cara aqui. E já vamos chegar com estilo, mostrando que os melhores dos melhores também fazem besteira. Já não basta o Leva ter errado o gol sem goleiro. Olha onde ele conseguiu acertar a bola. Que mancada, hein? Mas vamos deixar os gols perdidos de lado e vamos falar de bola na rede. Dá uma olhada no que o Bale aprontou, enquanto jogava pelo Tottenham. Tá, vamos combinar que a culpa nem foi dele, mas sim desse outro jogador aí que mirou na cabeça dele e acertou em cheio. Me diz aí, o que é mais longa? A queda do Neymar? Ou essa comemoração? Isso foi mágica! Quem aí já não ouviu a frase? Volta pro goleiro, quando estava apertado pelo ataque adversário. Bom, se o Terry Stiggin estiver no teu time, é melhor pensar duas vezes antes de fazer isso. E falando em goleiros, alguém me explica como esse cara conseguiu marcar esse gol contra. Esse lateral da Inter de Milão conseguiu simplesmente tirar a roupa do seu adversário. Mas sensual mesmo, é o Haaland. Cuidado pra não ficar apaixonado pelo cara. Falando em se apaixonar, vai aqui uma dica. Procure alguém que te olhe assim como o Iwapé olha pro Neymar, pelo menos antes do francês trair o Neymar com o Dembélé. Agora, se a pessoa que você está, te olha como o Vini Júnior olhou pro Benzema, depois desse pênalti perdido, alguma coisa tá errada. Mas não se compara ao grande Harry Maguire. Olha só quanta genialidade do zagueiro do United. E falando em zagueiro, olha o que o Sérgio Ramos tentou fazer. E claro que Messi não perdeu a oportunidade de zoar com seu antigo rival. Agora o Pepe Guardiola passou dos limites. E não é só jogador desconhecido que faz besteira não. O Alaba, por exemplo, é jogador do Real Madrid. Já jogou pelo Bayern de Munique. E é capitão da seleção austríaca. E mesmo assim, olha a pérola que o garotão aprontou. O engraçado é que ele até tenta chutar mentalmente a bola, mas aí já não tinha mais jeito. Alguém me explica o que o Harry Kane perdeu ali no chão? Agora imagina esse cenário. Chelsea vs Tottenham. Um clássico do futebol inglês. Logicamente, a gente espera belos gols na partida, certo? Então se liga no golaço que o lateral tripier fez. O cara atirou completamente do goleiro. Sem força, mas com muito jeito. O goleiro Loris não teve nenhuma chance nessa bola. Que pena que foi contra. Nem o William, que corria que nem um maluco atrás da bola, faria melhor. Se prepare para ver algo raro. Esse foi o dia em que José Mourinho pediu calma a um de seus jogadores. O português mais bravo de todos os tempos. Um dia pediu que o Mário Balotelli ficasse calmo em campo. O Mário ganhou uma carta azul no minuto 42, 43. 14 minutos. De 15 minutos, eu estava passando 14 minutos falando só para o Mário. Não toque a alguém. Jogue apenas com o bola. Quando perdemos o bola, não reacção. Se alguém te provocar, não reacção. Se o refeiro faz um erro, não reacção. Mário, por favor. Minuto 46. Não é. Red card. Não é. E nem isso o Balotelli conseguiu fazer. Eu tenho certeza que você já viu o cartão vermelho por uma entrada forte, por discussão e coisas talvez até mais feias. Mas e que tal um cartão vermelho por causa de uma bolada? Mais uma vez, era um jogador do Mourinho. O português não tem sorte, né? E falando em faltas, se liga na falta de categoria do Rudiger. Ele só não é tão habilidoso quanto o Michael, o verdadeiro Cristiano Ronaldo brasileiro. E falando em CR7, o cara é uma verdadeira figura. Ele paga de marrento em campo. Mas dá uma olhada nas besteiras que o craque faz com os amigos. Olá, eu sou o Cristiano Ronaldo. Eu apoio o Game of Hope. Meu nome é... O melhor de tudo é quando erram o nome do Coentrão, jogador português que jogou com o craque no Real Madrid. Se liga. Concentrão, o que é esse jogador? Sim, o jogador, sim. Concentrão? Coentrão. Coentrão, aí está. Coentrão, Coentrão. Muito bem. E os verdadeiros fãs do Robozão têm que imitar o craque até nas zoeiras, né? Mas o mestre da zoeira no momento provavelmente é o Vini Júnior. O moleque solta umas pérolas de vez em quando, que não dá pra segurar a risada. Quem aí se lembra do meter-lhe o gole? Sobre o terreno do jogo. Cambiaria todo o partido pela vitória. Hemos tentado muito hoje e não há conseguido meter-lhe o gole. E o clássico Vamos Pular, do craque do Real. Vamos Pular, a parte que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Nem seus companheiros conseguem segurar a risada perto do craque. E bom aqui, tá passando tudo quente. Caramba, mulher. Para de rir, cara. Tava bem igual a TV mesmo. Tá, pra falar a verdade, o mestre da zoeira não é o Vini Júnior, mas sim o Richarlison. Dá uma olhada. Você que tem Argentina aí na live, você busca um rival no Sul da América. Eu sei que tem Argentina aí. Aqui, ó, pra vocês aqui, ó. Calma, calma. Não, calma nada. Os caras tão me provocando, pô. Esquece a Argentina, pô. Os caras tão me provocando. Os irmãos jogaram muito aqui. Antes de continuarmos, deixa eu passar aqui de fininho pra te lembrar de deixar aquele like nesse vídeo. Se tem um cara que com certeza influencia tanto o Vinícius Júnior quanto o Richarlison, seja no futebol, seja na zoeira. Esse é o Ronaldinho Gaúcho. Quem aí se lembra desse clássico? Suas férias, aquela foto da piscina. Como é que você encara a exposição? Ronaldinho também já ensinou a pedir a menina dos sonhos em namoro. Gol pras mulheres, né? O Dia Internacional da Mulher, meia-noite. É verdade. É, pra todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Bola levantada na área, depois de um escanteio. E adivinha? Um golaço de cabeça. Pena que foi do goleiro. Bola dentro da área. O zagueiro ajeita. E o goleiro só tem o trabalho de empurrar pra dentro do gol. Que dupla de ataque pro time adversário. Tem torcedor que acha que os dois combinaram alguma coisa com outro time. Até o atacante adversário bateu palma pro golaço. Nem mesmo ele teria feito igual. E o futebol feminino não escapa da zoeira, não. Se liga na comemoração exótica dessa jogadora aí. Quem nunca participou de uma brincadeira dessas com um amigo? Só pra sacanear. Deu pra sentir a dor desse cara. Esse jogador aí fez um gol. E aproveitou o momento pra pedir sua namorada em casamento. Parecia tudo perfeito, né? O que eles não contavam é com o trabalho incansável desse segurança. Que profissional é esse, cara? Mas se tem um momento mais romântico que esse, é sem dúvidas esse abraço aqui no meio do jogo. Quando o campo está totalmente alagado. Geralmente dizem que o jogo vai ser bem feio, né? Que nada! Olha que cena maravilhosa aconteceu nesse jogo. Falando em quedas, o Jamie só tentou ajudar seu companheiro a se levantar. Que cara mais ingrato! Agora se prepare, pois vamos falar do gol contra mais bonito desse vídeo. Olha só esse golaço de cobertura. O goleiro até pula só pra deixar o gol ainda mais bonito. E com requintes de crueldade. Tenho certeza que a maioria dos que estão assistindo esse vídeo nunca fizeram um gol tão bonito quanto esse. É possível fazer um golaço de cabeça? É claro que sim! Tem aquele do Van Persie na Copa do Mundo. Tem o do Cristiano Ronaldo pela Juventus. E tem o desse goleirão aí. Ele ajeitou o corpo e mandou de cabeça pra trás sem nem sair do chão. Um verdadeiro golaço! Pela queda dele. Acho que o cabeceio não foi dos mais agradáveis. Mas esse é um gol que infelizmente nunca vai sair da sua cabeça. Mas não tem coisa mais zoeira que uma criança, né? Olha o que esse moleque fez. E que tal esse garoto aqui? Que zoou com a cara de ninguém mais, ninguém menos. Que é a lenda Steven Gerhardt. A zoeira desses moleques não tem limites, né? Assim como não tem limites o meu nível de confusão ao ver esse lance aqui. Alguém me explica o que aconteceu? Pior do que isso, só a incrível demonstração de habilidade desse craque aqui. Pisou na bola, literalmente. Mas falando agora de sutileza, olha a estratégia do cara pra ouvir todas as informações do time adversário. Agora se liga na expulsão mais engraçada e rápida da história. Esse goleiro conseguiu a proeza de ser expulso com só 13 segundos. Ele estava tão consciente da besteira que fez, que nem esperou o árbitro mostrar o cartão pra tirar as luvas e sair de campo. Agora, esse cara foi um gênio. Ele literalmente fingiu que desmaiou, pra não ser expulso na partida contra o Atlético Nacional, após fazer uma falta bem perigosa no jogo. O goleiro se jogou no chão e ali ficou de olhos fechados, fingindo estar desmaiado. O juiz até tentou ver se havia sinal de vida e pacientemente esperou o jogador se recuperar. Depois de alguns minutos, não teve jeito, cartão vermelho e fim de brincadeira para o infrator. Agora me diz aí, quem é aquele teu amigo que tem essa sincronia em campo com você? Quem construiu esse estádio com certeza esperava que os jogadores fossem anões. Quem teve a ideia de fazer isso aqui tão baixo? Falando em golpe baixo, esse é o melhor jeito de parar um atacante. Agora me diz aí, o que você faria se desse de cara com um treinador super famoso, como o Arsenio Enger, tiraria uma foto, né? Bom, esse cara aqui pelo menos tentou. Vocês não sabem a sorte que é ter uma câmera frontal. E falando em câmeras, eu não sei o que esse cara fez, mas ele não queria ser visto pelas câmeras do jogo. Mas mesmo essa figura misteriosa aí, não dá tanto medo quanto esse juiz. E falando em juiz, me diz aí, isso aqui é simulação ou falta para cartão? E esse goleirão super distraído aqui, ele escolheu o pior momento para arrumar o meião, nem para o batedor do lateral dar um grito no cara. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela para ver os maiores momentos de fúria do Cristiano Ronaldo.